No dialeto africano Miene, Obina significa caminho da dança, mas o caminho que o Obina do Vitória descobriu foi o das redes. O goleador do Vitória em 2004 já marcou 14 vezes na temporada, quase sempre em parceria com Edilson. Mas Obina não vem chamando a atenção apenas pela boa contaria. Por que o apelido? Tinha um jogador aqui em Geriano chamado Eric Obina e os companheiros aí começaram a me chamar de Obina e Obina ficou. E aí